Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber mais aí do consórcio Itaú, seja ele de carro ou de imóvel. Então o consórcio, para quem não sabe, nada mais é do que a reunião de um grupo de pessoas que tem um interesse em comum. Então o que o banco faz? O banco reúne essas pessoas. As pessoas que querem comprar um carro, elas entram num consórcio juntas, elas começam a pagar parcelas mensalmente. Essas parcelas não têm juros, tem apenas uma taxa de administração que é diluída aí durante todas as parcelas. E aí a cada mês uma pessoa desse grupo que tem o mesmo objetivo vai sendo contemplada. Se você quiser adiantar a sua contemplação, você pode dar um lance, você pode ser sorteado antes. E os sorteios são mensais aí para você poder comprar ou seu carro, ou sua moto, enfim, ou sua casa. Então você também, eles também dão a opção aí que ao invés de você receber a carta de crédito no final do seu consórcio ou no momento que você for contemplado, você pode fazer análise aí para você receber o valor da sua carta de crédito em dinheiro. Então o Itaú, eles oferecem dois tipos de consórcio, que é o consórcio de imóveis ou consórcio de veículos. No caso do consórcio de imóveis aí, você pode tanto, deixa eu voltar aqui, porque você pode tanto entrar no consórcio de uma casa nova, construção ou reforma sem entrada aí, tá? A taxa de administração é a partir de 20%, essa taxa vai ser diluída aí entre as parcelas. As cartas de créditos começam aí a partir de 50 mil e as parcelas no mínimo de 382 reais e 20. Se você quiser entrar em contato com eles, ou melhor, solicitar o contato com eles, o banco entra em contato com você, você tem que preencher esse formulário aqui, tá? Enviar para ele, colocar a tela para eles, enviar telefone, e-mail, tudo direitinho, e eles vão entrar em contato com você, vão começar a ver aí a agência mais próxima, enfim, para que você possa te explicar melhor sobre o consórcio, para que você possa ingressar aí num consórcio que seja mais adequado para você. E no caso do carro aí, a taxa de administração, ela é menor, você pode financiar aí o seu carro ou zero quilômetro ou usado também, existem aí contemplações, sorteios mensais, você também pode antecipar, porque eu não falei do imóvel, você pode utilizar aí o seu FGTS para poder dar um lance maior e antecipar aí para ver se você é contemplado logo. No caso do veículo aí, as parcelas são a partir de R$ 210, as cartas de crédito começam a partir de R$ 15.000, e a taxa de administração é de 10% aí, e esse valor também é diluído entre todas as parcelas que você vai pagar. Então também tem um formulário aqui, você pode preencher para que eles entrem em contato com você, você comece aí a conhecer melhor a proposta. Eu vou deixar os dois links aí na descrição, tanto para o pessoal que está interessado aí no consórcio de veículo, você pode ler mais ou entrar em contato com eles, quanto para o pessoal que está interessado aí no consórcio de imóveis do Itaú. Então é isso aí, espero ter ajudado, se te ajudei não se esquece, se inscreve no canal.